E aí pescadores, como é que estamos? Tudo tranquilo? Olha ó, sentadão na garagem, lugar onde ficam as coisas de pesca, lidando com as iscas de dourado. Vamos mostrar pra vocês aí, o que chegou na Oplias Pesca aí, que é o que eu tô lidando aqui na frente. Mais uma opçãozinha pra vocês aí, tô cuidando. O Jango tá jogando bola ali. Mas vamos lá, o que eu tô lidando nesse domingão? Então, colocando anzol nas iscas de dourado. Tirando as garateias e colocando anzol em algumas. Então esse vídeo é pra mostrar pra vocês que já na Oplias Pesca a gente tem esses anzóis pra botar em isca artificial. Que eles tem o olho torcido aqui ó. Se pegar um anzol comum, esses anzóis já são muito fortes. Se não me engano, esse grande aqui, vai ter na descrição aí. Se não me engano, esse grande aqui aguenta 80 libras. São 40 quilos. E esse aqui são 55. Aqui na Biroa eu tô com um maior e um menor, agora eu mostro pra vocês. Então, no site da Oplias aí, já vai ter esses anzóis, quando eu largar esse vídeo. Agora eu tô, tava testando eles, andei usando pra depois trazer pra vocês pra vender. É difícil de conseguir, tanto que aqui no Brasil quase não se acha. Mas no site a gente já vai ter. E vou mostrar, e o porquê que eu tô fazendo essas modificações, ó. Um Biru. Outra Biru. Por que que eu vou usar um maior e um menor também. Uma louca. Tô com três loucas pra botar aqui, já botei. Uma roxinha momosa, corzinha aí. Também vai. Tô colocando agora aqui. E já, outras lanhadas aqui, que vão pro... já foram pro anzol também. Tá com mordida de dourado já essa criança aqui. E mais alguma coisa aí que eu já tinha. Aqui, já tinha. Lá vem o Jany, o cansado. É bom treinar chute. Tão fazendo um vídeo aqui, Jany. Vamos lá. Olha aqui, ó. Essa, essa gita... Tá com anzol dos comuns que eu torci o olho. Uma coisa que eu não gostei, olha o que acontece, ó. Ele não... Ele trava o anzol. Não tá focando esse celular aqui. Ajuda aqui, Jany. Filma aí. Filma aí pra eu mostrar. Tá ajudando aí. Vai filmar então. Olha o Kou aí deitado. Bota aqui pro lado pra aparecer pra ele. O que acontece? O olho do anzol é bem pequenininho, ó. Então acontece isso, ó. Ele se trava, ó. Não funciona. Isso aqui faz muito tempo que eu botei pra ir pro juramento na Argentina pescar. Porque é muita pauleira. Então tranca menos. É um dos porquês que a gente bota o anzol, hein. Só que isso aqui fica uma bosta. Certa até no anzol desse. Deixa ele normal e bota dois split rings. Fica mais solto, mas... Tu arremessa é isso, olha ali, ó. Você tranca. Não prestou isso aqui. Eu vou tirar, eu acho. Ou na pauleira mais feia eu vou botar. Que se eu perder ela, tchau. Já tinha. Eu tô me coçando tudo. Por que eu tô te coçando, rapaz? Eu tô coçando tudo. Tava no meio da grama chutando ali a coceira nas canelas. Essa aqui faz muito tempo que eu já tinha provado esses anzolos. Já tinha nela. Mas a gitrinha tá com uns meio pequenos. Talvez vou trocar. Porque era o que eu tinha. Já mostrou esse aqui que é bonito? Já. Esse aí é um dos pegadores de água suja. Quando a água tava renta, essa era uma Capitão Hulk. Não você consegue mais. Um veneno. Corzinha das tcheiscas nas biru. Quando o rio tá sujo, onde a gente pesca, dourado. Ficou marrom, sujo de água. Tá ali, ó. Essa ABC 100 também. Aqui, ó. Ó essa criança. Já pegou, gente. Água suja. Gosto desse marrom, hein. Tem outra aqui. Essa aqui com ricadora de surubi já tá rasgada. Mas vamos lá. O principal é pra dizer que a gente tem esses anzóis aí, a venda na ópolis. E o porquê? Menos esse. O porquê dos anzóis. Por que a gente bota anzol nas iscas? Pra pegar peixe, né? Não, mas tem as garateias. A gente tira e bota anzol, ó. Ó. É com garateia. A gente tira e bota. Por quê? Por quê? Me diz. Pra pegar peixe maior. Ah, tá, tá. É. Por quê, curiosidade? É que eu tô trocando. Por causa que onde... Ó, eu tava pescando do lado. É do lado dos paus. Se tu é um pau aí, Jania. Fica durinho, que nem uma árvore dentro d'água. O dourado fica aqui atrás dela. Aqui, ó. Então tu tem que tirar a isca aqui. E ela tem que passar do lado do pau. O que acontece? Tranca no pau. O último pescaria ficou cinco. Mas quem é que vem lá? Vem o velho. Vamos pausar aqui. Vamos lá seguindo. Era a mãe dando um recado. Tá, então por quê dos anzóis? Por causa dos paus. A última pescaria ficou... Ah, não. Uma dessa foi um dourado que me levou. Tava... Já tinha arrebentado uma trancada. Não botei o líder. Botei só em parte de aço comprido, né? Grande. Dourado mordeu ela e mordeu a linha. Cortou. Mais uma dessa nos paus. Duas biru nos paus. E teve uma de outra marca, que foi uma sagita também, que ficou nos paus. Então, tô trocando por anzol. Pra não perder tanto, porque no pau tranca muito menos. Outro motivo do anzol da frente, nessa aqui, tá menor. É isso. Porque fica a hora que ela vem nadando, fica mais difícil dele pegar num pau ali o ângulo ali, ó. Então, tocar no pau, é mais difícil do anzol agarrar. Vai passar, ó. Chum. Viu? Por que se não passa a garatéia? Se não tranca. Se fosse a garatéia, são três vezes mais chances de trancar. Porra aí. Então, é por isso. No peixe. Diferença. Garatéia. Qual a diferença, Jay? Daí na hora que o peixe mora, Jayce. A garatéia, a bronzol. Se a garatéia... Rápido que é pouco tempo de vídeo, vai terminar o vídeo. Sim, é mais difícil tirar, não sei. É, é mais difícil tirar o peixe pra fora. Isso. Quando o peixe bate na isca, na garatéia, é mais fácil dele agarrar e se efisgar-lhe. Só que o que acontece, ela distribui a efisgada nessas três pontas, às vezes. Então, é difícil tu cravar e o peixe ficar até o fim da briga. No anzol, a batida entra menos. O peixe pode bater na isca e não acertar o anzol e soltar. Mas se ele acertar o anzol, é a altíssima probabilidade que tu vai tirar ele pra fora. Porque ele vai ficar fisgado na isca. Pra quem pergunta a diferença de anzol em isca, é isso aí. Ele segura mais o peixe, a batida entra menos. Foi uma coisa que eu não gostava do anzol. Nessa aqui, veio dois dourados batendo nela num dia que não tinha nenhum peixe. Os únicos dois. E eles não entraram porque era anzol. Bateram pum, 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 pum e não entrou nenhum. Eu tinha desgostado um pouco de anzol. Mas pelos paus, por perder isca. Muito em pedra, em pau. E nesse dia eu perdi. Eu e o Orlando, a gente perdeu aí quase 20 dourados. Até The Soft a gente perdeu. Tava ruim de fisga. Agarravam nessas garateias, pulavam e já soltavam. Então, o anzol podia ter segurado algum melhor. Então, a gente tá aí, ó. Trocando das birô. Vou trocar em duas birô e três loucas. Já tenho mais duas birôs trocadas. Mais uma sagita aí também. Mas tá aí, ó. Então, um videozinho pra mostrar. Perguntinha do Jan. Pergunta do Jan Rápido. Nós temos só três minutos de celular de memória. Qual a diferença dessa... Tipo, isso aqui é um A? Essa barbela? É. Seu nome é de barbela, isso aqui. Tá, tá. E a diferença dessa aqui que é reta. Tá, essa aqui foi inventada pra pescar surubi no Mato Grosso. Uhum. Pelo Mazza Fish. Da Tia Iscas. Ele fez um desenho que a isca... Deixa eu pegar na mão aqui, ó. Quando tu atira a isca na água, ela fica assim lá em cima, né? Aí tu recorre, ela começa a afundar, né? Uhum. Essa aqui, o que é que ela faz? Ela afunda mais rápido. Uhum. Porque o surubi fica ali, ó. Quer dizer que aquilo ali é a barranca do rio, ó. Aí ele fica ali caçando ali na beira. Uhum. Enquanto arremessar a isca ali, ela já desce rápido e pode enganchar ele ou ele já morder. E essa aí, a nova barbela no Mato Grosso vai afundando mais assim, ó. Essa aqui afunda mais rápido. O pessoal já não sabia, por isso que eles inventaram essa barbela aqui, ó. Tive muita ação de dourado nessa isca. Não tinha usado ainda nelas, nas duas. E aqui também, ó. Toda mordida. Então é isso aí, pessoal. Mostrar pra vocês. Quando eu largar esse vídeo, eu já tô com os anzóis à venda. Vou ter dois tamanhos. A princípio, esses dois mesmos que eu usei. Um menor e um maiorzinho. Nas iscas maiores e como a louca, ela nada mais em pé. Eu botei, opa. Eu botei os dois do grande. Mas talvez coloque um menor na frente pra diminuir. Ainda mais a chance de ter enrosco. Porque é muita isca que tranca. Tu perde. Vou fazer um desenroscador de isca. Talvez mostre pra vocês aí. Um acessório no bar com peso. Que vai lá e tira a isca. Porque no preço que tá as iscas hoje em dia, eu que vendo, eu acho caro. O preço que já tá as iscas de dourado. Mas é que a garateia tá cara. O material tá caro. A mão de obra tá cara. Então tu perder ali uma isca de 60 reais. Não dá. Vamos tentar desenganchar elas aí. Depois eu mostro um vídeo do produto talvez aí. Eu perdi uma isca de quase 100 reais. É, tu perdeu uma spinner. Tá acabando minha hora do celular? Esse videozinho aí ficou. Fim de domingo. Vamos tomar um banho e comer um churrasco aí. A oração pra todos aí. E aí Tchau. 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 Obrigado.